O Conselho Nacional do Ceremonial Público e a Escola do Parlamento da Câmara promoveram na última sexta-feira a Jornada Paulista de Ceremonial. Os eventos na Câmara Municipal de São Paulo são realizados pelo mestre de cerimônias. Esse profissional tem a importante missão de comandar a apresentação, tornando o acontecimento, seja uma premiação ou um seminário, adequado às demandas do momento. A Escola do Parlamento participou dessa iniciativa. Em nome da Escola do Parlamento, a gente veio agradecer o cerimonial, que é um setor que sempre nos atende. A escola organiza eventos que contam com presença de autoridades. Então, muitas das vezes, a gente aciona o cerimonial para saber do protocolo correto que deve se utilizar. Cecília de Arruda tem grande experiência na área. E na sexta Jornada Paulista de Ceremonial, além de participar da condução dos trabalhos, contribuiu como palestrante, contando um pouco do dia a dia dessas solenidades. Eu sou cerimonialista, mestre de cerimônias, e tenho de história na Câmara Municipal 33 anos. Todo evento público, todo evento privado, até todo evento social, para a melhor organização, para a melhor condução desses eventos, precisa-se desse profissional. Tem que ter a técnica apurada, além de muita cultura, muita observação e muita atualização. Porque você trabalha com autoridades, você trabalha com personalidades, você trabalha com partidos políticos, você trabalha com uma série de fatores que estão intrínsecos nesses eventos. Então, esse profissional tem que estar preparado a essa altura. Durante os painéis, as situações mais comuns foram relatadas por quem atua no segmento. Desenvoltura, clareza comunicativa e informação são fundamentais para o sucesso do evento. A principal representante do Comitê Nacional de Ceremonial e Protocolo, CNCP Brasil, explicou um pouco das funções que são exercidas. A especialidade do cerimonialista é organizar a parte solene, a parte cheia de circunstâncias, a parte cerimoniosa do evento. E o chefe do cerimonial é o chefe do setor, que é responsável por toda essa estratégia da organização do cerimonial de um evento. Além da troca de informação e atualização, profissionais ligados ao cerimonial receberam uma homenagem denominada Voto de Júbilo e Congratulações da Câmara Municipal de São Paulo, como reconhecimento à função que exercem. Eu acho que um evento tem que primar também, além do entusiasmo, do envolvimento, da organização, da gestão de todo um projeto de iniciativa, que tem que obter resultados ou quantificativos ou qualitativos. É impossível chegar a esse resultado sem ter um cerimonialista que nos instrui a melhor forma de tratar todos os participantes de acordo com o seu merecimento, com o seu crédito. Eu sempre prezei ter essa parceria. É um trabalho que a gente faz com muito carinho, com muita responsabilidade. O prefeito é uma pessoa extremamente flexível, educada, então que nos ajuda muito. E o trabalho do cerimonial, na verdade, é organizar e ficar por trás de tudo isso, para que eles apareçam e apareçam, para que eles brilhem. Na sociedade, como geral, temos as regras da etiqueta corporativa e no conjunto do governo, o cerimonial público. Tendo bom senso, uma boa organização, e se tem a boa vontade, qualquer acontecimento se torna um bom evento. Durante alguns anos, eu ministrei alguns cursos aqui na Câmara, em que pude desenvolver algumas ideias, com base nos decretos já existentes, a nível federal, a nível estadual, e aqui nós temos aí uma contribuição dada. São dois livros de bolso, pocketbook, que a minha ideia sempre foi descrever um livro que as pessoas pudessem carregar na sua bolsa, no bolso do palito, para ser utilizado nos eventos. A vereadora Edir Salles, do PSD, que já atuou como chefe do cerimonial do Tribunal de Contas do município de São Paulo, destacou o valor do cerimonial nas solenidades. Ceremonialista, ele é a viga-mestra do evento, ele é o chefe do evento, porque depende dele o equilíbrio do evento, a fala das pessoas, o tempo de fala, o tempo do evento. Então, eu sempre valorizei muito, tanto que nós fizemos um voto de júbilo para o ícone do cerimonial do Brasil. E tivemos muitos cerimonialistas, famosos, famosos, do Brasil. Então, é uma honra muito grande para mim poder participar, colaborar e apoiar para um evento tão importante que a Escola do Parlamento da Câmara fez.